Oi! Hoje você vai aprender a fritar um ovo bonitinho e muito mais saboroso. Essa dica aqui é pra quem gosta de fazer bonito com os amigos e a família. Hoje a gente vai fritar um ovo dentro do anel da cebola. E pra isso você vai precisar de uma cebola, a maior que você encontrar. E aí vamos cortá-la ao meio primeiro. E a gente vai cortar de novo pra tirar o anel. Agora a gente tira os anéis delicadamente pra não quebrar. E escolhe o maior deles, esse aqui no caso. Aí a gente leva agora pra fritar. Numa frigideira, em fogo mínimo, a gente coloca um pouquinho de óleo e aí coloca o anel da cebola. Então, a gente pega o ovo e coloca dentro da cebola. Pode acontecer de vazar um pouquinho pro lado, mas aí não tem problema que a gente arruma no final. Deixa no fogo mínimo até o ovo ficar todo fritinho. A gente desliga o ovo, tá pronto. Agora a gente tira aqui com uma espátula. Olha só, ficou um pouquinho pra fora. Essa rebarbinha que ficou aqui é normal, tá? A gente só pega uma faquinha e corta com bastante cuidado, tá? Porque a gema tá molinha. Tira a rebarba. E aí agora é servir, colocar em cima do hambúrguer. Com a cebola fica uma delícia, porque a cebola pega o gostinho do ovo, o ovo pega o gostinho da cebola. Fica muito bom. Se você não quiser servir com a cebola, tudo bem. É só com cuidado, do mesmo jeito que eu tirei a rebarba, tira a cebola e serve o seu ovo. Gostou? Olha que bonito que ele ficou. Por hoje é só. Se você também faz mágica na cozinha, conta pra gente que eu mostro aqui, pra todo mundo ver. Um beijo e até semana que vem. Um beijo e até semana que vem.